Esse aí, esse negócio aí, eu fui fazer campanha disso daí, lá no Pará fui. O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, viajou até o Pará hoje para participar da entrega de uma obra. Lá ele discursou aos presentes e voltou a defender a cloroquina. A gente separou o vídeo, vamos assistir um pouquinho. Atenção com chuvas em pontos isolados da Grande São Paulo, muita atenção aí com pistas... Antes fosse esse aqui. A esse estado maravilhoso aqui, mesmo sem comprovação científica, mais de 400 mil unidades de cloroquina para o tratamento pecoce da população. Eu sou a prova viva que deu certo. Muitos médicos defendem esse tratamento. E sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil, que, caso tivesse sido tratado lá atrás, com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. E mais ainda, aqueles que criticaram a hidroxicloroquina, não apresentaram alternativas. Olha, na minha coluna da Folha, eu até transcrevo esse trecho, me colando de amanhã, dessa fala magnífica do presidente. Tem um advérbio latino, sic, s-i-c, sic. A gente usa sic, sempre que vocês lerem alguma coisa, tiver um sic lá, a pessoa está chamando a atenção e quer dizer assim. Assim mesmo, está assim no original. Nesta breve fala, tem aqui três sic, que é quando a pessoa diz absurdos, seja na forma, seja no conteúdo. Mandei esse estado maravilhoso aqui, e aí ele se orgulha, o tom é de orgulho, mesmo sem comprovação científica. Ele acha que é uma vantagem. Mais de 400 mil unidades de cloroquina para o tratamento precoce da população. Eu sou a prova viva que deu certo. Não é, isso é mentira. Eu digo, é mentira. Muitos médicos defendem esse tratamento com a devida vênia, há uma dose enorme de irresponsabilidade. Porque, ainda que defendessem no privado, não poderiam defender publicamente quando não há nada na ciência que justifique. É como recomendar chá de camomila. E sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil. Caso tivesse sido tratado, viva a concordância. Caso as 100 mil pessoas tivessem sido tratado, lá atrás, com esse medicamento, presta atenção aqui, poderiam essas vidas terem a gramática assassinada? Poderiam essas vidas terem sido evitadas? Ele confunde vidas poupadas com vidas evitadas. Ele quis dizer vidas poupadas e saiu vidas evitadas. Uma vida evitada ou é uma vida que não foi, ou é uma vida que deixou de ser, portanto morta. Não me estranha que, num lapso de linguagem, o presidente não saiba a diferença entre a vida e a morte. E aí vem a bobagem suprema, aqueles que criticaram a hidroxicloroquina não apresentaram alternativas. Que é, insisto, rigorosamente, a mesma coisa que eu dizer aqui, para usar, pegando empréstimo do Nelson Rodrigues, assim, Toma Chica Bom, faz bem, mata o coronavírus. Aí você me pergunta, mas a ciência comprova isso? Eu digo não. Mas você tem alternativa? E, dito isso, nas barbas do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, que não se manifestam. Ou quando se manifestam, de forma absurda, porque, é, já vem essa, ah, não tem alternativa mesmo, então vai. Está em campanha eleitoral, né? Está em campanha eleitoral. Tem mais coisa dele lá no Pará, vai. Reinaldo Bolsonaro foi até o Pará, claro, como a gente já falou, para participar dessa inauguração de uma obra que começou no governo Temer. É o Porto do Futuro, considerado o novo cartão postal da capital do Pará, Belém. Um detalhe, Bolsonaro não foi convidado. A viagem estava marcada inicialmente apenas com a presença do ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional. Depois, o presidente avisou que também iria. Bolsonaro, aliás, vem ampliando a participação dele em inaugurações. Nos últimos dias, foi a São Paulo, foi também a Bahia, ao Piauí, para entregar grandes obras. Essa agenda eleitoral, em plena pandemia, tem irritado os governadores dos estados. É, né? Porque ele está aproveitando, ao mesmo tempo que malha os governadores e que tem a Polícia Federal no encalço de alguns, né? Direto ou indiretamente, está aproveitando para fazer agenda eleitoral. Veja, ah, então não quer que o presidente inaugure obra, se tem dinheiro do governo federal? Que se faça com critério. E não fazendo esse tipo de discurso aqui. Porque isso é pura vigarice política. Ele sabe muito bem que nada disso é verdade. Ah, sim. Também participou rapidamente do negócio da PF, vai. Tem mais uma, Reinaldo. A reportagem da Folha de São Paulo informa que o presidente participou da abertura de um curso de formação de policiais federais. Participou fisicamente, discursou e tudo. No final do evento, ele avisou que tiraria a máscara. Tirou a máscara e disse que aquilo não era um problema, já que todos vão pegar a doença um dia. Ele acrescentou que está vivo, mesmo depois de ter sido contaminado. Dá vontade de falar assim, quem elegeu que... É isso. Não é um problema, todo mundo vai pegar um dia mesmo, então acabou. Esse negacionismo estúpido, potencialmente homicida, A meu juízo, teria de ter uma contenção legal e acho que há caminho para isso. Agora, se as instituições pisam nos astros e distraídas, fazer o quê? Não? Não?